Atuando diariamente na garantia dos direitos do consumidor, o Procon Assembleia recebeu nesta semana o coordenador de relacionamento de uma loja de eletrodomésticos. Durante a visita foi firmada uma parceria com o intuito de facilitar o atendimento ao consumidor. Uma conversa para estreitar relacionamentos. Foi assim a visita do representante da Bemol ao Procon Assembleia. Essa relação para ela existir, ela precisa de um consumidor, um fornecedor, um serviço e um produto. Ou um produto, né? E na verdade para manter o equilíbrio nessa relação, essas situações que acontecem de uma empresa vir, conhecer como funciona o nosso atendimento do Procon Assembleia, ela só fortalece cada vez mais essa relação. E ajuda a gente como órgão de defesa do consumidor a sempre melhorar também o nosso atendimento e a nossa relação com esses fornecedores. Na oportunidade, Leonardo Aragão conheceu as instalações do Procon Assembleia, o local que o consumidor é atendido pela equipe da instituição e conheceu as demandas relacionadas à empresa que trabalha. O próximo passo é buscar soluções para as problemáticas. Principalmente a logística, né? Que tem um impacto com o atraso de entrega de produtos em algumas ocasiões que estão ligadas também pela circunstância geográfica do local. Mas a gente tentar, de alguma forma, minimizar esses atrasos ou tratar as reclamações mais rapidamente. Eu acho que isso é o ponto principal. É independente do motivo a gente solucionar. E o outro ponto é relativo ao endividamento, né? Que é um problema geral do brasileiro como um todo, né? De endividamento. Pelo fato da Bemol ter um crediário próprio, uma linha de crédito para empréstimo, criarmos mecanismos para a renegociação desse débito quando o consumidor está inadimplente. E de uma educação financeira. A solicitação da visita partiu da Bemol. Loja especializada em utensílios domésticos com 80 anos no mercado. Com sede em Manaus. Chegou em Roraima há menos de uma década. Nós temos essa política de parceria, de conhecer as unidades e os órgãos de defesa do consumidor justamente para buscar em parceria a resolução e minimizar as reclamações, buscar a satisfação do consumidor. Então acho que nesse trabalho de procurar conhecer, entender como é o consumidor local, quais são as demandas, a gente consegue trabalhar internamente, preventivamente, para que ele fique mais satisfeito. Como resultado da visita, em parceria, Bemol e Procon Assembleia se comprometeram em criar canal digital para facilitar o atendimento ao consumidor. Essa abertura de um canal, onde especificamente se consegue enviar demandas a esses fornecedores, ela além de funcionar melhor para a gente como órgão de defesa do consumidor, ela funciona melhor para esse consumidor que tem um atendimento mais prestativo. O interesse deles realmente é resolver questões e fidelizar o cliente e o nosso interesse é que esse consumidor saia daqui satisfeito. Qualquer empresa pode solicitar visita ao Procon Assembleia. Basta se dirigir à sede localizada na Avenida Ataí de Teive, nº 3510, bairro Buritis, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, sem intervalos para o almoço.